E ontem a justiça determinou a condenação dos envolvidos no caso da Deise, aquela agente prisional, agente penitenciário que foi morta quando chegava em casa em outubro de 2012. O que o caso ganhou inclusive uma série de atentados daquela época pra cá aqui em Santa Catarina. Bom, a condenação foi entre 14 e 22 anos de prisão e um dos condenados, que é o principal deles, está contestando a decisão da justiça. Sempre carregando a bandeira de Santa Catarina, usada pra cobrir o caixão da filha, dona Olivia, 72 anos de idade, aguentou firme os dois dias do julgamento. No final desta quarta-feira, após o juiz ler a sentença, ela conversou com a nossa equipe. A gente esperou quatro anos por esse momento, mas se eu disser pra você que eu estou feliz, eu não estou feliz, porque a minha filha não vai voltar mais. O irmão de Deise também comentou a decisão dos jurados. Aliviados, uma sensação de alívio, assim. Justiça foi feita? Justiça foi feita. Pra nós, sim. O júri popular dos envolvidos na morte de Deise Melo, agente prisional em 2012, durou quase dois dias. A sentença saiu no final da tarde desta quarta-feira. Todos os envolvidos foram condenados, com penas entre 14 a 22 anos em regime fechado. Marciano Carvalho dos Santos, 23 anos, que durante todo o processo foi acusado pelo Ministério Público de ter atirado na agente prisional Deise, foi condenado a 14 anos de prisão, mas vai responder em liberdade. Marciano chegou a ficar preso por 11 meses, mas ganhou liberdade. A justiça considerou que ele não oferecia perigo à sociedade. O acusado também acompanhou o julgamento. Marciano, o Ministério Público te acusa que foi você que deu o tiro na Deise. O que tu tens a dizer sobre a condenação que hoje tu passou? E vim a ser condenado por uma coisa que eu não fiz injustamente. E está aqui a dona da casa, provando a minha inocência aqui, não deixaram falar. Quando eu estava preso, pedi para periciar a casa, onde foi o tiro do acidente. Pedi as perícias, pedi tudo o que eu tinha de direito, mas não concederam. E hoje fui condenado injustamente por isso, uma coisa que eu não fiz. Tu não atirou na Deise, você não estava naquela noite lá na casa dela. Não tenho nem motivo para fazer isso. O Marciano não tem um risco na vida dele. Ele nunca entrou numa delegacia, ele nunca respondeu o processo nenhum. Ele responde só pelo homicídio. A própria sentença de pronúncia e o Ministério Público reconheceram que ele não tem vínculo nenhum com aquelas pessoas que foram julgadas juntamente com ele no dia de hoje. Então, realmente é um absurdo ele ter sido condenado. O comboio, levando os outros três condenados, deixou o Fórum de São José pouco depois das sete da noite, sob forte segurança policial. É pouco, hein? Bem pouco essa condenação aí desses quatro envolvidos. Esse também é réu que é acusado aí pelo Ministério Público e vai responder em liberdade. Mas os quatro pegaram pouco. Pouca cadeia. Era para mofar na cadeia. A pena máxima no Brasil é 30 anos, na verdade. 30 anos, 17 anos, 14 anos, 20 anos, como foram condenados em júri popular. Os quatro envolvidos no caso da agente Deise deveriam mofar na cadeia. Porque a justiça foi feita, como disse ali os familiares da Deise, né? A justiça foi feita, mas não vai acabar com a dor da família, da forma cruel como foi morta aquela agente prisional ou qualquer uma outra pessoa, no mesmo modus operante, no crime planejado, que é o crime hediondo. O crime hediondo é aquele que é planejado. Foi o que aconteceu. Com ordem de dentro da cadeia, os executores foram lá e tiraram a vida de uma profissional da área de segurança pública. Mas foi pouco, hein? Foi muito pouco. E agora, cabe agora à justiça decidir a situação deste que falou agora há pouco aí na reportagem do Sérgio Guimarães, que é réu também no processo, mas responde pelo homicídio em liberdade. Ticarei.